Olá, Bernatinho! Tudo bem com vocês? Vamos de produtinho para cabelo, vamos de mais uma resenha, certo? Que eu sei que vocês gostam aqui, né? De que eu traga produtos. E esse produto eu achei na farmácia. Pois é, como eu mudei de cidade, tô tendo um pouco de probleminha aqui pra achar produtos, porque aqui não tem loja de cosméticos, a única que tem não tem nada, eu fui procurar na cidade mais próxima e achei na farmácia. Que é este produto aqui, tá? O Herbal Fortalecimento Força Extrema. Eu já fiz resenha de dois produtos aqui da mesma marca, tá? Que é da Dallias Cosmetics, vou deixar aqui no link da descrição pra vocês. Se vocês querem saber um pouquinho mais dessa maravilha, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E é claro, né? Me segue lá no Insta, porque lá no Insta eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Então, segue aí, tá? O nosso passo a passo clássico. E já voltamos. Vamos lá, meus amores. Cabelo devidamente lavado e tirado todo o excesso de água. Com a toalha, eu vou pra nossa máscara. Uma máscara branca, bem consistente, tá? E super emoliente. Ela é uma máscara de reparação, estimulante e regeneradora. Com extratos vegetais que fortalece os fios, desde a raiz às pontas. Óleo de moringa e ativos multifuncionais que nutre e revigora os fios, mantendo-se soltos, brilhantes, sedosos e livres de frizz. Essa máscara, gente, é uma máscara de fortalecimento, tá? Força extrema, tratamento revitalizante para os fios e raízes enfraquecidos. Ela também auxilia no crescimento dos fios, né? Olha que maravilha. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Como se passa a hidratação no cabelo, porque eu tenho que mostrar. Porque senão ninguém acredita que eu usei o produto. Ainda tenho essa ainda. Mas vamos lá falar um pouquinho dessa belezura, gente. Ela é um produto de fortalecimento. Ela fala que ela regenera os fios, tá? E auxilia também no crescimento. Olha que maravilha. Eu senti que ele deu um hidratação, nutrição nos meus fios. Ele tanto hidratou, quando nutriu os meus fios. E olha esse resultado. cabelo bem macio, com brilho. Eu vou tentar dar uma virada para vocês verem como é que está o cabelo atrás. Cabelo macio, com brilho, bem sedoso, levíssimo, do jeito que a mamãe aqui gosta, né? Esse é o que a gente gosta. Olha. Como está? O nosso bebê-lo. Maravilhosamente bem nutrido, bem hidratado. Tá? E eu achei também que ele tirou totalmente aí o ressecamento do cabelo. Que é o que a gente gosta, né? Esse produtinho aqui. Gente, como eu falei a vocês, eu comprei na farmácia e ele me custou R$ 17,90. Não sei aí na região onde vocês moram, onde é que vocês vão encontrar, certo? Mas eu aqui, geralmente, encontro produtos mais fáceis em farmácia do que em loja de cosméticos. Isso aí é por causa da cidade que eu moro, certo? E ele tem linha. Ele tem shampoo, condicionador e túnico também. Porque ele fala aqui que ele é crescimento saudável, tá? Ele contém jaburandi, betula, juar, quina, geraminho, babosa, alecrim, mirra, depantenol e óleo de moringa. Tá? Ele contém 250 ml, mas aqui ele me fala se ele é vegano. Força extrema, máscara de fortalecimento, tratamento revitalizante para os fios e raízes enfraquecidos, né? E aí eu deixei agir mais ou menos uns 10 minutos no cabelo, enxaguei e condicionei e finalizei com a escova. E o cabelo ficou assim, desse jeito. Super hidratado, macio e com brilho sensacional. Eu gosto muito desse tipo de produto, tá? Que ele fala que ele vai fazer uma reconstrução, ele acaba fazendo uma nutrição no meu cabelo. Além, é claro, de restaurar os fios danificados. Porque vocês sabem, né? A gente tá ali naquele processo ali de reviver os fios que foram estragados de propósito, né? Mas um cabelo bem cuidado é um cabelo bem cuidado. Um cabelo bem cuidado, ele vai crescer forte e saudável. E você usando os produtos para fortalecer ainda esses fios, ajuda muito, tá? Hidratação branca, tá assim porque eu sacudi. Bem consistente e bem emoliente. Ela consegue desembaraçar o cabelo ali na hora que você está passando o produto. Diquinha de hoje é a Herbal Fortalecimento pra vocês, tá? Da Dallias Cosméticos. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Dá like, se inscreve, ativa a sineta. E até mais. Tchau, tchau. Fica um beijo.